Uma edição que traz principalmente alguns dados importantes em torno daquilo que movimentou o cenário internacional neste começo de semana. Eu falo da reunião entre China e Estados Unidos. Ela se estendeu um pouco mais, chegou ao terceiro dia de composição entre aquilo que se espera de acerto entre os dois países e essa verdadeira batalha comercial que eles têm travado. A opinião geral das duas partes é que houve avanços. Apesar de não ter sido divulgado nada oficialmente em relação a que avanços são esses, tanto os representantes da China quanto também dos Estados Unidos, ao final da reunião, eles concederam entrevista aos jornalistas presentes dizendo que houve avanço sim. Foi o caso do Ted McName, subsecretário de Agricultura dos Estados Unidos, que acredita que houve sim uma situação mais favorável para os produtos norte-americanos e falou que foi muito interessante para os Estados Unidos o resultado das conversas. Também os representantes da China colocaram uma opinião muito parecida com o Ministério da Economia da China. O seu representante afirmou que esses avanços podem garantir maior tranquilidade para que os dois países consigam trabalhar de maneira adequada. E toda essa situação, ela acaba trazendo impactos diretos sobre os mercados, tanto financeiro quanto agrícola. No mercado financeiro não havia dúvida, a China fechou com alta, fechou com uma alta bastante elevada. Eu comento o mercado da Europa. O mercado das bolsas europeias fechou, estava trabalhando há pouco com uma alta muito interessante desde a sua abertura. Isso acontece porque o clima internacional, sobre o aspecto de comércio, ficou muito mais favorável. Em relação aos Estados Unidos, nós estamos acompanhando os dados, mas Estados Unidos tem outras variáveis. A variável é Donald Trump, mais uma vez, uma situação que no qual ele não consegue aprovar o orçamento por conta daquela insistência em construir um muro dividindo México e Estados Unidos. Então, os problemas domésticos norte-americanos acabam influenciando sobre os negócios com bolsa. Mas esse trabalho feito de três dias, eram para ser dois, acabou se estendendo até esta quarta-feira lá na China, ele tem sete aspectos principais. Esses sete aspectos principais são aqueles no qual acabam circulando a maior parte dos debates, discussões entre os dois países e são neles que precisam que haja acerto. Então, há uma pauta de negociação entre as partes. Agora, eles conversam entre seus pares, os americanos lá nos Estados Unidos, com o seu governo. Os chineses também fazem a mesma coisa para chegar a um acerto em relação a esses sete elementos que nós colocamos agora em tela. Então, para quem está acompanhando essa discussão o tempo todo, o primeiro item aqui dos sete fatores para acerto entre Estados Unidos e China é a propriedade intelectual. Os Estados Unidos acusam a China de forçar empresas americanas a compartilhar tecnologia sensível e roubo a propriedade intelectual é uma das questões mais espinhosas. O tema pode ser um vai ou racha para qualquer potencial acordo. Em relação à propriedade intelectual, não é só aquela questão de China quebrar patente, que provavelmente aconteceu mesmo, mas os Estados Unidos não querem empresas americanas construindo na China. Esse é um posicionamento do Donald Trump. O segundo item aqui ficou bastante famoso recentemente, porque nós temos aqui a Huawei. Ela que é uma empresa chinesa, Huawei 5G, e que tem uma das suas executivas, acabou sendo preso no Canadá por ordem dos Estados Unidos. É a maior fabricante de equipamentos de telecomunicações da China e tem há muito tempo negado as acusações norte-americanas e de seus aliados de que facilita a espionagem patrocinada pelo governo chinês. A empresa está correndo para desenvolver tecnologia 5G e tem um décimo das patentes essenciais em todo o mundo. Então, essa empresa hoje, ela é extremamente importante. Onde está a base da tecnologia para os smartphones e para a telecomunicação, está nessa empresa. A segunda são os produtos Made in China, terceira, Made in China até 2025. O Plano Made in China 2025 tem como objetivo transformar a China em líder em produção avançada ou definir como meta dez setores emergentes, incluindo robótica, energia limpa e biotecnologia. Para a Casa Branca, essa intervenção estatal na indústria viola as regras da Organização Mundial do Comércio e poderia criar um ambiente injusto para investidores estrangeiros. As tarifas impostas por Trump miravam em muitas das indústrias incluídas no plano. O programa Made in China 2025, ele envolve os principais fatores que envolvem a humanidade e que são essenciais para o desenvolvimento do mundo. Isso lança, já projeta a China como principal potência econômica, isso em poucos anos. E isso tem incomodado os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm um projeto como esse e têm reclamado bastante que isso viola certas situações definidas no AMC. O quarto fator aqui que nós destacamos é o de energia. As tensões comerciais azedaram o que deveria ser um bom acordo para os dois países. Os Estados Unidos estão se tornando um grande exportador de petróleo e gás natural, enquanto a China emergiu como um dos maiores compradores mundiais de ambos os produtos. Então, o que acontece aqui no fator energia? Estados Unidos está produzindo mais, Estados Unidos não produz de uma maneira sustentável, é bem importante lembrar disso. O gás de xisto, ele tem na sua extração uma situação muito nociva para o solo norte-americano, causa seca, isso já tem acontecido principalmente no estado do Texas, afeta, por exemplo, a criação de gado. Então, Estados Unidos cresce na produção de energia, mas cresce de maneira pouco sustentável, enquanto a China tem que comprar cada vez mais energia para manter todo esse sistema dela trabalhando. Vamos para mais uma tela aqui, pode mudar. Nós temos aqui as importações agrícolas. China é o maior consumidor do mundo em relação às importações. Investidores estão de olho para ver se a China vai remover tarifas que impôs aos produtos agrícolas americanos, incluindo soja, milho, algodão, sorgo e carne suína. Em retaliação às medidas protecionistas de Trump, a suspensão das taxas encorajaria compradores privados a retomar imediatamente a compra desses produtos. Importante lembrar que aqui nas importações agrícolas, o Brasil foi o maior beneficiário, uma vez que embarcou quase 69 milhões de toneladas de soja em 2018 para a China, chegando a 83 milhões e 900 mil no total que foi exportado pelo Brasil. Então, o Brasil acabou sendo beneficiado por essa confusão dos norte-americanos com os chineses. Tarifa sobre automóveis é um dos fatores também que estão sendo discutidos. Após impor sobre a taxa de 25% sobre veículos dos Estados Unidos, a China suspendeu a tarifa temporariamente desde o dia 1º de janeiro, como foi combinado, na tentativa das potências de aliviar as tensões. Acesso que os bancos terão aos mercados. A China prometeu aumentar o acesso das empresas financeiras que pertencem a estrangeiros. Em novembro, a UBS Group se tornou a primeira instituição a ganhar o controle de uma joint venture local que atua como corretora após as regras do setor terem sido afrouxadas em 2018. Então, aqui são situações que afetam, sete situações que afetam os dois países. São essas sete que precisam ter acerto. Observe que na fala que eu trouxe aqui, aparentemente a China está mais disposta a ter um entendimento com os Estados Unidos, mas também não tem aberto mão de algumas situações. Um deles é esse programa Made in China 2025. E o Made in China 2025, ele acaba atuando sobre os principais fatores de desenvolvimento no mundo e coloca, projeta a China como um dos principais ou principal economia do mundo, e isso em pouco tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.